E aí Uma vez a gente foi numa praia, cara, que a gente perguntou lá em Búzios Aí a gente perguntou, tipo assim, eu vi que tinha um morro, assim, uma trilha Eu falei, pô, tem uma praia pra lá, né? Aí a gente foi num restaurantezinho e tinha um moleque atendendo, né? O moleque tinha que ver o moleque brasileiro, tinha que ver o espanhol do moleque Eu baixei de Argentina, fala inglês, fala todas as línguas Aí eu chamei ele e falei, pô, cara, tem uma praia pra lá? Ele falou assim, tem, mas as pessoas não vão muito pra lá, não Aí eu falei, pô, mas por que? É ruim? Ele, não, é maneiro lá Mas qual é o propósito que as pessoas não vão lá? Ele, ah, porque geralmente quem vai pra lá mais é gay Eu falei, pô, não tem nenhum preconceito Não, acho que não falaram isso, não Falou, o molequinho falou isso, que geralmente quem vai pra lá é gay Eu falei assim, ué, não tem problema A gente pegou e foi pra praia, né? Só que quando chegou lá em cima Eu comecei a ter um problema de pressão, né? Acho que eu comecei a ficar com fome, assim, já era quase meio dia Aí eu falei assim, cara, comecei a me sentir mauzão Comecei a suar frio Falei, caraca, tem que entrar, tem que tomar um banho Demar Tem que beber uma água de coco, né? Tem que beber uma água de coco Aí a gente, pô, quando a gente chegou na praia, filho Caralho, só tinha homem pelado Aí eu falei assim, caralho, fodeu Não vou tirar a roupa não Não vou tirar a roupa não, tá maluco? Mas eu quero beber uma parada Aí como não tinha guarda, não tinha nada Eu peguei e fui lá e comprei a porra, né? Comprei a parada e eu falei assim, pô, vamos sentar aqui Um pouco, né? Pra descansar, que eu tava suando frio Mas tipo assim, as pessoas estavam espalhadas, tá ligado? As pessoas estavam espalhadas Aí a gente deitou assim, sentou um pouquinho Ficou virado pro mar Aí eu falei assim, pô, vou ali tomar um... Entrar na água um pouco, né? Aí eu entrei na água Aí, maluco Aí depois ela veio, né? Ela veio assim na água também Tava todo mundo longe Aí ela falou assim, pô, bota a bolsa ali Que a água vai molhar, né? Tipo, a maré tava enchendo assim A água ia molhar Aí na hora que eu peguei e botei Saia assim pra pegar a bolsa E não tava prestando atenção O maluco, de repente veio o maluco Seudorf, mano, né? Com um... Dredge assim Falei assim, caralho Sai fora, negão Aí eu entrei assim na frente dele Ele chegou assim, o caralho Caraca, o negão Aí eu peguei ela assim Falei, vamos bota essa porra, cara Não, e o maluco Era esse tipo assim Ali deve ser tipo uma parada de encontro Por isso que o moleque falou Que só tinha gay, né? Porque o maluco Era cheio de parada assim De couro e tal Cheio de... Pins, cheio de... Eu acho que era... A galera sim, tá ligado? King Cobra era É, meio cyberpunk Isso aí, cyberpunk Maluco, o negão O negão diz que tinha um... Um anel peniano Uma porra dessa Que? Aquelas paradas que esses caras... É, esses caras gay botam Não sei disso não Tinha, porra Por que eu não fiquei falhando? Eu não era assim Tinha Você foi... Não, porque ele passou por mim E foi direto em você E eu fiquei assim Caralho, o que eu faço? Tiro a bolsa ou defendo ela do negão? Aí eu corri pra bolsa Devotei a bolsa no lugar Aí como a parada era... A praia fazia assim Caralho, eu tive que passar perto do negão Caralho, o negão Todo musculoso assim Com um mó cabelão De dread Cheio de porra de cyberpunk E ela lá assim Dentro da água assim Sem saber o que fazer Eu... Caralho, sai fora, negão Caralho, maluco Que porra é essa, cara? Filha da puta, cara Ai, você é ridículo Caralho, sério Eu fiquei assustadão, mano Aí eu peguei ela assim Falei, vambora essa porra E olha que eu tava me desfalecendo, né Eu tava... Porra Pior que a praia Só tinha uma Era uma praia pequenininha Só tinha uma entradinha assim Então não dava nem pro maluco Ir pro outro lado, entendeu? Caraca, bizarro, mano Bizarro Maluco com o mó cabelão assim Cheio de dread Nem lembro Tu ainda lembra do dread? Porra, lembro Eu fiquei assustado vários dias Pensando naquele negão Falei, caralho Negão Filha da puta Ele esperou Não sei se ele esperou Sair da água Mas ele veio assim Eu, caralho Fiquei traumatizado, mano Aí depois Aí eu peguei ela assim Falei, não Vambora, vambora Vambora Só tinha um homem pelado Na praia Aí quando a gente tava chegando Lá em cima Tava chegando um monte de menininha Eu falei, caraca Me ferrei Minha namorada viu Um negão pelado Tudo que eu tava passando mal Acho que tu até chegou A avisar pras meninas Né Ó, não vai lá embaixo não Que é praia de nudismo Aí ela Eu sei Porra, só a gente Que não sabia Fiquei numa praia de nudismo Caralho Aí, bizarro Nunca mais vou numa praia de nudismo Cara Fiquei traumatizado Aí quando chegou de noite Na hora de dormir Aí ela Eu tava assim Olhando pra cima Assim E ela Rodrigo Que que foi Tá dormindo ou não Caralho, cara Aquele negão Me fudir Aquele dia Eu me fudir Pô, eu fiquei muito puto Com aquele moleque Falei, caralho Filha da puta, cara Pior que tipo assim Ele podia ter falado Não É uma praia de nudismo Ele deve chegar lá no barco Mandei o maluco lá pra praia de nudismo Vai ficar puto Muito bizarro Muito bizarro A praia de nudismo Eu fiquei puto, cara Eu queria deixar ela tomar banho Uma trilha Filha da mãe A gente quase morreu na trilha Chegou lá Não queria deixar ela tomar banho Não Mas quando você entrou Já veio logo o negão Do Sidorff Ah, mas eu tomei banho Tem foto aqui Dessa praia Tem Lá de cima A trilha Filha do mamãe A gente tem foto Tem a trilha Tem vídeo da trilha Tem tudo Até o cara que tava vendendo A parada era nudismo Né Caraca Feiaço, mané Porra, pior que tipo assim Parece que é mentira Mas não é mentira Você conta uma história dessa Você fala assim Não, essa porra é mentira O cara tá aumentando Ela não é Ela tá aqui É a Lukakão mesmo Lukakão marcando presença, mané Porra Fiquei fodido lá naquele dia Comecei a suar frio Lá em cima da trilha Eu comecei a suar frio Falei, caraca Tô me sentindo malzão É, era mó trilhão, né Difícil e perigosa Era muito lindinho É E eu só queria A água de coco Né Porque quando a gente chegou assim Faltando Faltando um pedacinho da trilha Assim Um terço, talvez Um quarto da trilha A gente viu Que era de nudismo Só que eu tava me sentindo muito mal Aí eu falei assim Pô, vou comprar só um negócio ali Um coco E a gente E a gente volta Espera um pouquinho E a gente volta A gente chegou assim Sentou na praia Um pouquinho E ficou virado pra frente Assim E tinha umas pessoas Tinha até um Acho que tinha um cara Com uma mulher em cima da pedra Assim e tal Mas tava tudo Aquele maluco saiu do mato Do nada Ele spawnou ali E ele não tava lá É porque tipo assim É porque tipo assim Eu acredito que essas pessoas Que vão pra essas praias Assim Elas imaginam Que outras pessoas Vão pra lá Pra poder Se relacionar Eu acho Por que o maluco Era todo cyberpunk Tipo assim Vai ver que chegou um casal O cara fala assim Eu vou me turmar Com esse casal Entendeu Hoje que eu vou me dar bem Praia do Olho de boi O nome da praia Aqui a praia Vou mostrar pra vocês A praia Aqui Só tem A nossa bolsa Tava nessa pedra aqui Tava aqui Tava por aqui E a maré Tava baixa Então você só conseguia Entrar nessa parte aqui Entendeu Aí o que eu fiz Como a maré começou A encher E do lado é tudo pedra A gente ficou aqui E o negão veio pra cá Aí eu fiquei assim No meio do caminho aqui Caralho O que eu faço Aqui a praia Olha Aqui a gente não tinha percebido Ainda que era de nudismo Aqui o maluco indo Doidão Taradão também Lembra desse cara? O que que esse cara Tava indo pra lá sozinho? Aí aqui Vamos ver a praia Olha aqui Olha aqui Tem foto do toadão Dentro da água Ah é Aqui eu tava me dando bem Aqui eu tava achando Que eu era o rei Que eu falei assim Vim pra praia de nudismo Não tem Ninguém vai me tirar daqui Não vou tirar a roupa Tava me sentindo cara Falei assim Quero ver quem vai mandar Que eu tirar a roupa Aqui Só dava pra ficar aqui Porque era pedra aqui E pedra aqui M Veterans M biblical M biblical M biblical